Por denúncia, a polícia militar apreendeu homem de 20 anos que realizava tráfico de drogas na rua João Regis, em Tijucas, por volta das 4 horas da tarde desta quinta-feira, 16 de abril. A polícia ainda apreendeu 165 gramas de maconha e R$ 332,00 em espécie, com anotações de tráfico e dois rolos de plástico filme. O homem tentou fugir quando avistou a viatura, mas acabou sendo abordado. A guarnição encontrou com o suspeito uma quantia de dinheiro fracionado e uma pequena porção de maconha e um celular. Outra viatura foi chamada para apoio. Eles retornaram ao local onde o suspeito estava anteriormente e encontraram embaixo de uma máquina de lavar, ao lado da cadeira, mais entorpecentes e uma balança de precisão. No momento em que a guarnição deu voz de prisão, o homem reagiu e a guarnição precisou utilizar espargido de gás para algemá-lo.